Que a nossa paixão Dorme pra gente se orgulhar E nunca se amorne Com você quero me casar Com amigos ao redor E o que temos de melhor Preciso te dizer Seja tudo como for Eu quero para sempre ser Seu maior amor Seja tudo como for Eu quero para sempre ser Seu maior amor Seja tudo como for Eu quero para sempre Vamos correr o mundo Vamos mergulhar Em sonhos profundos Com você quero me casar Com amigos ao redor E o que temos de melhor Preciso te dizer Seja tudo como for Eu quero para sempre ser Seu maior amor Seja tudo como for Eu quero para sempre ser Seu maior amor Seja tudo como for Eu quero para sempre ser Seu maior amor Seja tudo como for Eu quero para sempre ser Seu maior amor Seja tudo como for Na alegria e na dor Seja tudo como for Seja tudo como for Eu quero para sempre ser Seja tudo como for Seja tudo como for Seja tudo como for